Galerinha, esse botão desse apartamento ativa a nova base secreta aqui no Brook Heavy Olha só que topzera! Galerinha do céu, pra quem não sabe galera, esse apartamento aqui ó, já é um apartamento bem antigo Foi logo galera, quando foi adicionado aqui os prédios aqui no Brook Heavy E esse apartamento aqui galera, veio na segunda atualização que foi dos prédios aqui no Brook Heavy E esse apartamento galerinha, ele veio com um segredo que ainda está para ser concluído Ou seja, ainda está para ser desventado E ao que tudo indica galerinha, é que esse botão aqui, ele ativa a nova base secreta aqui no Brook Heavy E o botão que eu estou falando galerinha, é esse aqui ó, aqui galera, embaixo aqui ó, tem três cristais velho Se eu clicar galera, ele vai aparecer uma mensagem aqui ó, Attempt to Sync Vou clicar de novo galera, Attempt to Sync, ou seja galera, ele está tentando sincronizar esse laptop aqui galera Só que, ele não sincroniza Espera aí galerinha, fica no vídeo que você vai entender aí tudo que eu estou falando Porque tem muito, mas muito a ver com a nova base secreta que é a área 51 E eu vou mostrar para você aqui, beleza galerinha? Mas antes, já chega daquele jeito, deixa o likezão nesse vídeo e se inscreve aqui no canal galerinha do céu E agora galera, vamos mandar aquele salvezarça aí para todos vocês né Esse aqui é o momento em que o Fabio Dark manda um salve para os inscritos aqui do canal Então se você não é inscrito e quer um salve, já se inscreve agora Porque no próximo vídeo, você pode estar aqui na tela do Fabio Dark Igual a essas 5 pessoas aqui ó, escatapuou Essas 5 pessoas galerinha, são as pessoas que eu vou mandar salve nesse vídeo aqui Que é o Brincando com Yasmin, um super salve para você O outro salve desse vídeo galera, vai para Ice Cream Ice Cream é sorvete né, isso aí Sorvete, eu adoro sorvete de chocolate Qual sabor de sorvete você gosta galera do céu? Eu gosto de sorvete de chocolate, na verdade napoletano que vem todos os sabores, beleza? Mas então galera, voltando aqui, o outro salve desse vídeo vai para animação Animação e curiosidade Tamo junto assim, o super salve do Fabio Dark E o outro salve desse vídeo galera, vai para o Vitor Alves Vitor Alves, tamo junto E o super salve, e o outro salve aqui galera E o último, o que vai mandar é o Darkzinho Darkzinho é o meu Darkzinho aqui galera ó Não dá pra ver ele direito aqui, tá meio escuro Mas ele vai mandar um salve agora para Vanessa Agostinho Tamo junto, é nóis E o super salve Vanessa Agostinho Galerinha do céu, e se você quiser galera que eu mande um salve no próximo vídeo Se inscreve no canal né, se inscreve e comenta essa palavra secreta aqui ó Lugar secreto Brookhaven Comenta, lugar secreto Brookhaven e manda um salve Dark né galera Que aí no próximo vídeo você pode estar aqui na tela do Fabio Dark Galera, voltando aqui ó, vou até tirar esse aqui do meio galera ó Aqui galera tem esses três cristais ó A gente sabe galera que aqui no mapa existe dois locais na qual existem os cristais também Só que são três cristais muito menores do que esse E o primeiro galera que você encontra aqui ó Nessa casa aqui que eu vou mostrar para vocês galera do céu Você encontra um dos cristais velho Existem dois cristais, na verdade o outro cristal galera que fica lá no Lago Médio galera Ele só aparece depois que a gente é meu que pega esse cristal dessa casa aqui galera ó Que é a casa dos cristais Esses três cristais aqui galera ele já ativa velho Ele ativa o laptop, ele dá a conexão do laptop Só que aqueles três cristais lá do apartamento Ele ainda não está ativando o laptop E a gente sabe galera que esse laptop aqui ele ativa né galera Esse aqui que eu acabei de passar aqui ó É o Fábio Dark, tamo juntoço, o Fábio Dark está me ajudando aqui nesse vídeo ó Ele colocou essa casa, essa aqui é a outra conta minha galerinha Fábio Game, é o Fábio Dark beleza E aqui em cima galera tem um lugar secreto ó Nessa casa aqui tem esse lugar secreto galera Na qual existe o cristal velho Esse cristal aqui ó Esse cristalzinho aqui galera ele serve para ativar o laptop velho Mas galerinha esse ativamento do laptop ele é outra coisa Não tem nada a ver com lá aquele apartamento que eu falei Porque galerinha ele vai ativar o novo lugar secreto né Que vai ser a base secreta Esses cristais aqui galerinha ó Ele serve para a gente fazer a conexão do laptop velho Aparece ali ó um botão aqui em cima da igreja galera ó Eu vou até ativar ele aqui também galera para vocês verem ó A gente pega esse cristal galera Aí você pega a escadinha aqui ó Pega a escada cadê a escada tá aqui a escada ó Você pega a escada galera e vem aqui em cima da igreja Eu vou até ativar ele aqui para vocês verem Galerinha do céu Vocês viram no começo do vídeo né Que não estava ativado galera Isso aqui que eu estou fazendo Não tem nada a ver com o apartamento galera Mas eu vou ativar aqui para vocês verem Que esse cristalzinho aqui galera Ele ativa esse botão aqui ó Ele ativa esse botão aqui Opa peguei para aqui Ó ativou esse botão beleza Ativa aqui galera o caixão da igreja aqui ó Ele vai spawnar o caixão E aqui no caixão galera Vai aparecer esse botão aqui Na qual ele vai fazer o teleporte Lá para o portal aqui da cidade galera E aí galera o computador ele vai fazer a conexão Agora eu caí lá de cima Vamos ver se ele conecta aqui de baixo né galera Ele faz a conexão aqui de cima galera Só que a questão é galera Esse laptop aqui ele vai fazer uma outra conexão Lá com o apartamento que vai abrir É o lugar secreto que é a nova base secreta Galerinha que vai ser a área 51 Já trouxe isso até em outro vídeo Falando para vocês sobre essa nova atualização Que vai sair em janeiro Que é o novo lugar secreto né A nova base secreta aqui no Brookhaven Que vai ser a área 51 Porque galerinha vamos ter aqui uma temática É de invasão alienígena A gente já tem galera Uma temática de invasão zumbi né Que é essa aqui galera Esse tema aqui E aqui embaixo galera Vai vir um tema Que é a da invasão alienígena Galerinha do céu E galera para a gente ativar lá A nova base secreta Que vai vir com esse novo tema beleza Vai ter que vir aqui E ativar esses cristais aqui galera Esse aqui ó Esses três cristais aqui Que ele diz Attempt to Sync galera Esses três cristais aqui Vai ser a chave que a gente precisa Para estar acionando O novo lugar secreto Que vai ser a nova base secreta Aqui no Brookhaven Que é a área 51 Trouxe até um vídeo falando sobre ela Que foi esse vídeo aqui ó Escatapau Essa thumbnail aqui galera Foi do vídeo Na qual eu falei sobre a área 51 E vai ser esse lugarzinho aí galera Que a gente vai estar acionando Por intermédio desse botão aqui Desse apartamento galera Porque é o único cristal aí Que a gente ainda não conseguiu Fazer a sincronização do laptop E o laptop galera Meio que ele está funcionando aí Para ativar várias coisas É modelo disso galera Deixa eu ver se dá até para mim Colocar já aqui galera Dá para me colocar já ó Vou até tirar essa casa aqui ó Vou tirar a casa E vou colocar lá do lado da minha casa Do Fabio Dark né Aqui ó Ó aqui Desse lado A casa de Natal velho Essa casa de Natal aqui galera Ela também é preciso do computador Para poder né A gente está acionando lá O botão lá da cama Velho do céu Meu Deus galera Muito Mas muito massa Que é essa casa aqui galera Essa casa aqui de Natal Ela tem um botão Que ativa também Galerinha do céu O botão dessa casa de Natal Galerinha Ativa lá O cristal que tem aqui em cima Aqui em cima Depois galera Vou mostrar para vocês Aquela casa de fraternidade Que também precisa do laptop galera Aqui em cima ó Tem Tem Ó Ai 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 Sobe aí Sobe aí Sobe aí ó Aqui em cima galera Tem esse cristal aqui ó Que ele faz o ativamento Por intermédio Do botão Que tem lá embaixo da cama E aparece também Essa mensagem aqui galera Assim também galera Como essa casa De fraternidade Aqui velho ó Essa casa de fraternidade galera A gente precisa do computador Para fazer o ativamento Lá do lugar secreto Do agente Olha aí galera O Fábio Dark Inscreva-se E deixa o like É isso aí galera Inscreva-se no canal E deixa o like aqui No vídeo do Fábio Dark Aqui embaixo galera ó Tem esse lugar secreto Que a gente também faz o ativamento Com o laptop Deixa eu entrar aqui galera Para vocês verem ó Deixa eu entrar aqui ó Aqui embaixo Beleza Vamos entrar aqui galera Se você pegar o laptop Aqui desse lugar galera Eu ia falar logo aqui do laptop Mas não galera Aqui ó Tem um lugar secreto aqui galera Que a gente ativa Por intermédio desse botão Aqui também ó Está vendo galera Esse botão aqui ele está escuro E a gente só consegue ativar O lugar secreto com Ativando aquele botão galera E a gente precisa do que? Do laptop Sentando nessa cadeira Aqui galera Galera do céu ó A gente senta nessa cadeira aqui ó E o botão ele fica ativado ó Ativou o botão E ele ativa o lugar Ativa aqui beleza Ativa o lugar secreto Galera do céu Aqui ó Esse lugar secreto Que tem o laptop Né? O resto não sei Vocês sabem né? Que a gente ativa lá O computador da agência secreta E por aí vai Galera já trouxe vários vídeos Falando sobre tudo isso Mas enfim galera Aquele apartamento lá Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Vamos sair lá fora aqui Boa galera Já cheguei aqui fora Do lado de fora Da casa de fraternidade E sim galera Aquele botão lá Aqueles três cristais Maiores Lá da casa Do apartamento Né galerinha Vai fazer o ativamento Da nova base secreta Aqui do Brookhaven Se você não sabe Qual o local galerinha Vou deixar o vídeo aqui No final desse vídeo Pra você assistir ele também Que é a área 51 Eu mostro o lugar O lugar exato De onde vai ser Essa área 51 Que vai ser a nova base secreta Beleza galerinha? Então se você gostou Já deixa o likezão E faz igual o Fábio Dark Que está falando aí ó Inscreva-se no canal E deixa o like É isso aí Já vai se inscrevendo Deixa o likezão Assiste esse vídeo aqui galera Que é sobre a base Da área 51 Que vai vir Que a gente vai fazer O ativamento Pelo botão Que eu falei pra vocês Beleza? Então é isso É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Fábio Dark Falou Falou Tchau 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 Tchau